Uma garota de 15 anos morreu depois que o carro em que ela estava junto com outras seis pessoas caiu em um córrego. Me dá imagem aí do carro, porque essa imagem aí, gente, ela é muito forte. Isso aqui aconteceu no final de semana, inclusive foi eu que fiz essa reportagem aí, domingo de manhã, eu e o Alex Machado, nós estávamos no plantão, né, quando a Letícia aqui, jornalista da nossa produção, entrou em contato e falou, ó, vai para um determinado local porque um carro caiu no córrego. A hora que ela falou isso aqui, eu falei, meu Deus, eu já vi outros casos em que isso aconteceu aqui em Campo Grande e nem sempre o resultado é bom, né? Nem sempre a gente chega lá e tem a boa notícia de que todos se salvaram, que deu tudo certo, que foi apenas um susto, né? Olha o tanto de curioso olhando também, você tá de brincadeira. Aí você perguntava pra um, perguntava pra outro, ó, o que aconteceu? Você viu? Não, não sei de nada, né? Aí ninguém sabia de nada, mas na hora de ficar vendo a desgraça dos outros, tava todo mundo lá. Esses dois aqui, o sem camisa é o garoto de 17 anos, que tá ali segurando o pai dele, segurando o pai que tá ferido por conta do acidente da caminhonete, o pai que tem 48 anos, olha o filho abraçando o pai, olha o filho baleado, ele levou um tiro, ele levou um tiro, ele foi baleado e tá ali dando força pro pai. Era pra tá comemorando o aniversário dele, mas não. Eu duvido que ele imaginava que fosse passar por isso aqui, ter que abraçar, ter que conter o pai dele e ver o amigo, melhor amigo que ele tinha, dentro da caminhonete já morto. A nossa equipe falou com esse pai, claro, depois que ele tava mais calmo, e ele relatou o desespero, ele relatou como foi difícil olhar pro lado e ver o amigo morto e o filho baleado. Acompanhe. Uma briga de trânsito que acabou não em morte, mas em martelada. Você tem noção ou não? O cara foi pro outro com o martelo na mão. Sabe o que ele achou que o cara era um prego e tentou? Não sei. Eu sei que rolou martelada pra tudo quanto é lado. Vem comigo e acompanhe aqui no Cidade Alerta. O bairro aqui é conhecido como Novo Século, mas de novo por aqui, apenas as reclamações dos moradores, principalmente quanto o assunto é segurança. Imagine você, em apenas duas semanas, foram mais de dez. Dez assaltos só aqui no bairro. E uma coisa, facilita a fuga dos bandidos. Olha só, bem ao lado do bairro existe essa mata. Por aqui é fácil do bandido fugir, ele se embrenha no meio do matagal e aí acabam saindo do outro lado, já em outro bairro da cidade. Quem fica do lado de cá tá bastante assustado e pede segurança pra poder viver a sua vida com mais tranquilidade. De um lado, um terreno muito bem cuidado, inclusive com uma decoração. Olha só que bacana. Pois é, legal, né gente? Mas só que do outro lado, a situação é bem diferente. Dá só uma olhada aqui nesse terreno, a situação que tá. O mato já tomou conta de tudo. Não tem nem como andar aqui em meio a este local. Os moradores aqui da rua Tabajara, do bairro Aero Rancho, disseram que já falaram com o proprietário, mas até agora ele não conseguiu fazer a limpeza. Eles denunciaram também pra prefeitura. Sabe o que que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Continua do mesmo jeito. Mas diferente destes, que são fresquinhos, inclusive, bastante saborosos, o abacaxi que ele tem pela frente não é nada doce, viu? Inclusive, bastante preocupante. Um deles é a questão da superlotação nos presídios de Mato Grosso do Sul e também a possibilidade de rebelião a qualquer momento.